Os aprovados excedentes em concursos das Polícias Civil e Militar e do Instituto Geral de Perícias lotaram o plenário Osni Regis na Assembleia Legislativa. Parlamentares e representantes de entidades de classe da segurança pública buscam uma solução para a falta de efetivo no Estado. Nós estamos tentando fazer essa intermediação entre essas pessoas interessadas com a Secretaria de Segurança, com o Comando da Polícia Militar e com o IGP também. O deputado Mário Marcondes, do PSDB, proponente da audiência, destaca os encaminhamentos da reunião e a importância do incremento de efetivo em Santa Catarina. Temos dois encaminhamentos mais importantes para fazer. O primeiro, a legalidade junto da Procuradoria Geral do Estado, da possível prorrogação do edital, bem como de colocá-los como classificados hoje por ser o excedente e não estar naquela lista primeira. Esse é o primeiro encaminhamento, depois da vontade política e orçamentária do governo do Estado, que certamente não se contrata funcionários públicos sem ter dinheiro em caixa para poder pagar, até porque tem toda a situação do limite prudencial. Os aprovados, eles têm a expectativa de nomeação. Então, para eles é muito importante, fizeram um concurso, tiveram a aprovação, mas não tiveram a classificação dentro das vagas. Os classificados dentro das vagas já estão chamados. E o pedido desse grupo aí, de excedentes, como eles chamam, é que ao invés do Estado, daqui a pouco, buscar um novo concurso, que faça o chamamento desses excedentes. Os excedentes pedem a convocação, além dos aprovados, das 658 vagas previstas no edital, de todos os candidatos aptos do concurso, que se encontram fora das vagas e somam cerca de 1.053 aprovados. Além disso, os aprovados remanescentes do concurso pedem a ampliação da validade do edital do concurso da segurança pública. De acordo com a comissão, a medida evita gastos públicos com um novo concurso e reforça o efetivo. Nós pretendemos que haja um posicionamento sobre a possibilidade e o interesse em chamar esses aprovados excedentes do concurso da Polícia Militar, que hoje somos em 1.053, e já passamos pela fase prova escrita, o TAF, a prova psicológica. Então, ao invés de que se abra um novo concurso, porque necessidade de efetivo há. Então, que se aproveite esse excedente que já está aprovado e determinado para entrar. Obrigado.